O Boa Vista da Praia venceu o Sanjoanense 2 a 1 e confirma o primeiro lugar do grupo só com vitórias. O I voltou a marcar e é o melhor artilheiro do campeonato nacional, já com 5 golos. Segunda partida consecutiva do Boa Vista em casa, desta vez na recessão ao Sanjoanenses. Edivaldo Cardoso queria manter a mesma atitude, mas foi obrigado a mexer no onço titular. Saídas de Jaquinique e Salomão para as entradas de Edouane e lá. O Sanjoanense, já eliminado, chegou ao estado da Várzea com os galões da única equipa que marcou aos achadrezados e procurou cedo o golo. Antes do primeiro minuto, cruzamento de Kevi, muito chegado à procura de Chalote, Kelvin, atento a evitar no solo. Dois minutos depois, Bronco, pouco claro no que queria fazer, cruzou o largo para fora. Na resposta, Gogol aparece com boa oportunidade, mas o remate sai diretamente para as luvas de Valdo. Na reposição, o Boa Vista vai recuperar em posição avançada e vai mesmo marcar. O I, com o pé direito, bate Valdo com forte remate. O marcador do Boa Vista no Nacional passa por Tartá e bate sem hipótese para o guarda-redes Valdo. Os jogadores da seleção, a ver o I fazer o quinto golo na prova, o Camisola 18 marcou em todas as cinco partidas. O plano de jogo de Gunga caía por terra aos quatro minutos da partida. Aos de sete minutos, uma longa paragem para a assistência a Valdo serviu de desconto de tempo para os sanjoanenses. A equipa azul subiu as linhas e procurou limitar a transição ofensiva dos achadrezados. Na retoma, o sanjoanenses vai recuperar a bola em zona perigosa, fruto da pressão imposta. Kevi coloca na área com o Xolota tentar o golo. A bola vai contra Tutucho e os visitantes pedem penalti. Árbitro, Ivan Pires, mandou jogar face aos muitos protestos do sanjoanenses. A bola parece que bate na perna do meio do Boa Vista. Em meio dos protestos, o Boa Vista vai fazer o 2 a 0. Sande, com sorte no ressalto, com categoria bate por baixo do corpo de Valdo para o 2 a 0. Segundo golo de Sande no Nacional. Edivaldo respirava ao ver a sua equipa marcar dois golos ainda antes da meia hora de jogo. Contudo, o intervalo chegou com o mesmo resultado. No descanso, Gunga Fonseca refresca a equipa e voltou a pressionar alto, provocando ergos da linha mais atrás do Boa Vista. Com seis minutos jogados na segunda parte, Kevi oferece o golo ao antigo colega da seleção de residentes, mas Xolota, assustado com as facilidades, atira por cima. Desconcentração do guarda-rede dos Panteras, que poderia sair caro. Edivaldo Cardoso é irritado com a oferenda do seu guarda-redes. Para piorar, dois minutos depois, Sande tenta sacar a falta na área contrária e Vompires, bem posicionado, nada assinala. Sande tendo a confundir o ar de foguense, Valdo não toca no avançado nigeriano. Aos 57, Kelvi hesita na abordagem neste cruzamento. Tinha quase que ganha a segunda bola, mas o ar-redes dos Panteras é rápido a recuperar. Os Panteras voltaram a mostrar as garras ao minuto 65. Nhopas, que entraram na primeira parte no lugar de lá, atirou forte para a defesa de Valdo. Hesitação do camisola 10 entre assistir ao rematar, com Valdo a fechar os caminhos da sua baliza. Aos 73 minutos, infelicidade para o internacional Stoppira. Disputa de bola nas alturas com Bronco. Stoppira é atingido violentamente na face e teve mesmo que deixar o jogo, com corte no sobreolho. Em dia de pouca eficácia, o Bovista volta a desperdiçar o 3 a 1 ao minuto 81. Sande remata cruzado para fora junto do segundo poste. Tutucho, em mais de uma recuperação, mete Sande na cara do golo, mas faltou pontaria ao avançado. O sanjuanense vai mesmo marcar ao minuto 87. Fálido comunicação entre Kelry e Williams, continha a desviar para a baliza deserta. O lance parecia inofensivo, mas o avançado recém-entrado acreditou e a sua fé foi recompensada. O sanjuanense volta a marcar ao Bovista, agora dentro do estado da Várdia. Mas o tempo jogou contra a equipa de Santo Antão. Nos três minutos de compensação, a equipa de Gunga ainda procurou o empate, mas sem sucesso. O avista soma mais uma vitória, a quinta em cinco jogos, e avança invicto para as meias finais, como primeiro do Grupo C, depois da qualificação como melhor segundo na jornada anterior. O avista tem dois golos sofridos e todos foram sanjuanenses, que marcou aos achadrezados. Edvaldo Cardoso, o treinador, não gostou dos erros cometidos pela sua equipa e que originaram o segundo golo sofrido no Nacional. O objetivo agora é sair com folha limpa frente ao derby na última jornada da fase de grupos. Não tive momentos de despedicência no setor ofensivo, porque o Nacho, por uma marca muito mais que ir aos gols no jogo, nunca consegui despedicência. No setor ofensivo também, momentos de desconcentração. Naqueles 10, 15 minutos, segunda parte, no setor ofensivo tive melho. Mas pronto, não consegui equilibrar o jogo. Mesmo nunca consegui fazer uma segunda parte de nível de primeiro, mas não consegui estar dentro do jogo, não consegui controlar o jogo. Não falho, nunca sou, não sofro golo. Não queria sair com o transvitório na casa, sem sofrer golo, mas infelizmente nunca consegui, mas essa tem minhas instâncias qualidades, essa questão ali só para se fazer figura. Gosto bem de trabalho para não sair de folha limpa no próximo jogo. O Gafonseca dos Sanjuanenses sabia das dificuldades que iria encontrar no estádio da Várzea, num contexto complicado para a equipa, mas deu os parabéns aos seus jogadores pela dignidade. A gente não tinha consciência que era um jogo difícil, aliás, nem fácil jogar na praia. Quando estamos agora, jogamos com um adversário que te motiva, e que é totalista em termos de ponto. Mas pronto, não te acredito nas capacidades, não bem, não prepara o jogo, não prepara o jogo a permanecer. Infelizmente, não tinha a primeira oportunidade de não aproveitá-lo. Boa Vista tem merda, eu já tinha a oportunidade de aproveitá-lo. Quero um lance que não sabia que naquela situação lá, eles depouam bastante agressividade no meio-campo, e nós não tínhamos que equilibrar-se. Naquele momento não nos equilibrar. Numa transição, eles conseguimos fazer gol, num momento de desco, que é forte, que não é novidade para nós. Mas a partir daquele momento lá, eles tomam conta do jogo, mas o candidato de tempo não conseguiu equilibrar. Acho que não conseguiu ter bola um bocadinho, que era importante ter bola, uma boa equipe, uma boa Vista, que gostava de ter bola e transição. Só que eles acabaram no lance, no lance da transição rápida, um para um, eles acabaram para criar uma situação de golo, e eles finalizaram. Nós, no novembro intervalo, na segunda parte, não tornaram-te a primeira oportunidade também, não finalizar, como acredita, ainda era sete, seis minutos, o jogo poderia ser diferente. Mas pronto, acho que vai seguir na derrota também, mas pelo menos não tenho consciência de ter dor nos maus. só restar no jogador, parabéns para poucas, de fazer em termos de dignificar, porque não saber que na outra disparagem, não é fácil, nem estou de parecer, quando não tem chance de passar, quando é mais de agora, estou de ter bem e tentar impor, não está difícil.